Boa noite, Beatriz Seja bem-vinda, querida Está me ouvindo bem? Manda só um joinha pra mim Pra ver se tá tudo bem aí, estão ouvindo bem Boa noite, meus amigos, minhas amigas Sejam bem-vindos Ai, que bom que você tá adiantada, Beatriz Beatriz, foi você que ligou pra secretaria Que não tinha conseguido fazer a inscrição? Eu acho que foi você Beatriz Pereira Bastos, foi você sim Nós já fizemos sua inscrição, tá? Tá tudo certinho Michelle, Jayciele, boa noite, pessoal Boa noite, sejam bem-vindos É um prazer estar com vocês novamente Pena que não é prazer somente Mas, de certa forma, a vantagem é de estarmos juntos Boa noite Estão me ouvindo bem, né? A GCL me deu um joinha Jaque, boa noite, Jaque Jaqueline Da secretaria, nossa amiga Amigona do peito Nilceia Ótima noite a vocês Pra começar a adiantar Eu vou colocar o link aqui de chamada Porque o link só vai ficar disponível Até exatamente às 20 horas e 30 minutos Então vai lá, segue os links E assine a lista de presença Pra não ter retardo Assine pra não ter problema, gente Boa noite, meus lindos Um beijo no coração de vocês Como é bom tê-los aqui Nessa noite de quinta-feira Dia 4 do 8 Todo o pessoal do Zé Ferino Presente Maria Rosângela Boa noite Povo todo do Zé Ferino Um beijão pra vocês Fabíola Boa noite, minha querida Ó os recadinhos pra vocês Acesse o link Disponível no site Que tá aqui no chat pra vocês Assine a lista de presença E dê uma olhada lá no seu cadastro No portal CISP Tem muitas informações desatualizadas Pessoal Tem que atrasar as informações Michele, me manda uma mensagem depois No privado Pra nós conversarmos, tá bom? Beatriz É você mesmo, Beatriz Ah, Lene Lindona Vivência de leitura Povo lindo Saudade de vocês Olha, escola Doutor Jones Pessoal Gente, que bom que vocês estão aqui Que legal Chapeuzinho vermelho Francelane Dá um abraço no pessoal E doutor Jones Que bom tê-los aqui Uma ótima noite Sejam bem-vindos Acesse o link Que tá disponível aqui no chat Vai lá Assine a lista de presença Não deixe pra última hora Tamires Boa noite Glória Beijão Boa noite Nosso curso começa às 19 horas Mas começamos antes Pra conversar um pouquinho com vocês, né? Pessoal Um recadinho Quem não se inscreveu no canal ainda Se inscreva E ative o sininho Pra vocês receberem as notificações do curso Dos horários Dos encontros Então ative o sininho lá E se não se inscreveu no canal Se inscreva Porque aí vocês ficarão por dentro De todas as alterações Mudanças Tá? Horário de encontro Acesse o link disponível aqui no chat Ó, Japira Francirlana Japira Dá um beijo Pessoal do Japira Orozinho Buleite Tá aqui também Pessoal lá do Roberto Calmon Jaqueline Pratsoli Que legal Pessoal do Japira Gente, olha só Onde eu mostro Pessoal do Ângelo Reco Emanuel Martins A Sheila Beijão com vocês, gente Na hora das formações O que eu mais sinto saudade São das formações Do auditório lotado Que calor humano É bom demais, né? Aqui eu me sinto falando sozinha Sem Lídia Beijo, povo lindo Gracinha Regiane Boa noite Sejam bem-vindos, pessoal Nosso curso começa exatamente Às 19 horas Mas eu abri antes Até pra adiantar O link de inscrição pra vocês Vá lá, assine A lista de presença Aproveite pra convidar Ainda quem não tá ainda Não veio ainda Nosso curso tá apenas começando Pessoal lá do Sebastião Justino Furtado Seim Amigos do Saber Que legal, gente Pessoal da Educação de Linhares É um povo Sheila É um povo lindo demais Povo bom Como que eu gosto de vocês Como que eu gosto Dessa interação aqui Castelo Branco Regina Taquete A todos vocês Sejam bem-vindos De novo Ô, Léo Pômela Ô, Léo Me põe aqui o nome da sua escola Que eu tô todas atualizadas Pessoal do Caboclo Bernardo Eu vou até mandar lá uma mensagem Pessoal do Caboclo Bernardo Seim Wenderson Nico de Freitas Vou mandar colocar até as informações Olha lá, Denise Pimenta Eu coloco as mensagens de vocês lá Pra compartilhar Roberto Calmor Seim Geovânio Paulo Salvador Meira Pessoal do Zé Ferino Sempre presente O Seim O Seim Geni Ribeiro de Souza Vamos compartilhar essas informações aí Ó Vamos abusar dessa tecnologia Ó, Samuel Batista Cruz O povo do Kaique A Glória Dá um abraço Esse pessoal lá pra gente, tá? Seim Manuel Martins Ah, não É MF Seim Desculpa, gente Pelo amor de Deus Tô ficando doida Não dou conta Dinorah Dinorah Almeida Rodrigo Já trabalhei nessa escola São José Dei aula lá Fiz grandes amizades Tenho aqui no meu coração Manuel Martins Ah lá, Luiz de Camões Tem que aparecer, né? Sem dúvida Põe aqui que nós vamos compartilhar Pra todo mundo ver Sejam bem-vindos Pra aqueles que chegaram agora Uma ótima noite Faltam ainda sete minutos Só o Seim Crescer Um beijo pra vocês Sem Agnello Andressa Lá da Vânia Vaninha Minha amiga Saudades dos encontros presenciais Nossa, Pâmela Nem me fala Não vejo a hora de voltar presencialmente É como os dados que tem agora, né? David David Boa noite, meu querido Seja bem-vindo Oceim Jean Carlos Bastos Vamos mostrar pra todo mundo Lá do Seim Ego Sônia Sônia Locatelli Boa noite Valdicléia Lá do Roberto Moreira Seim Giovanni Paulo Salvador Meira Vamos compartilhar Esse povo que tá aqui 77 pessoas já Professor Géria Cílio Adalberto Boa noite Falta exatamente Seis minutos Pra começarmos A nossa formação Cris Cris Um beijo pra você Amor Marília Rezende Também já trabalhei lá Gosto muito Ah Vamos lá Seim Pompermay Lógico Mariana Pompermay Boa noite Boa noite Isso aí Reino Mágico Tem que mostrar tudo Cadê o Reino Mágico Efigênia A Cida Silva Efigênia Cisenando Ô Fernanda Mara Gente Vocês não tem noção Como é que isso aqui Fica falando sozinho Manoel Martins Beijo pra vocês É muito bom a live Mas é desvantagem Ficar falando sozinho Não pense que ninguém sabe não Que nós estamos Todos buscando Ferramentas de conhecimento aqui Efigênia Cisenando De novo Aqui o pessoal lá Do Antônio Fernandes Um abraço pra todo mundo lá Tá Marília Solange Adelso Del Santo Boa noite Noêmia Um abraço pra vocês Também já trabalhei lá Tá Muito bom Trabalhei lá já Ei Cris Você que é sensacional Quem sou eu Olha ali Santa Rita de Cássia Um abraço Tá Boa noite pro povo Do Zé Felina Pessoal do Adelso Del Santo Maria de Souza Matias Professora Reapinar Gente Todo mundo fazendo presente Aqui né Que legal Vamos compartilhar Aqui Vamos compartilhar Dagmar Dagmar Gente Rio Quartel Sein Lodovic Eduardo Dá um beijo Todo mundo aí Eduardo Sein Lodovic Dona Téria Lá do baixo cartel Ó o Elza Rony Aqui Maiara Ei Maiara Nossa diretora linda Longe dos olhos Dentro do coração Sempre Sempre Eis a vantagem De nós seres humanos Ana Matilde Minha amiga Linda Gente Minha irmã Você sabe Nessa aqui Eu tenho que cortar Essa mensagem Acho que essa amiga Minha mora aqui Ó Minha irmã Rosimeire Sein Rota de Clube Um beijo pra vocês Antônio Fernandes Alcide Caboclo Um abraço O Cid de novo Que bom temos aqui Faltou o nome desse Sein aqui Mas tá lá embaixo Agora Nossa Em perpétua Não tinha mostrado ainda Professora Lúcia Tia Lúcia Gente Eu imagino que vocês Estão com tanta saudade Da sala de aula Assim como nós Mas de alguma maneira Ei Ó o Valdir Gabriel aqui Abraço Você aí Rosângela Dá um beijo Todo mundo aí Chapeuzinho vermelho Extensão lá O povo da extensão Um abraço Joilda O Geni Grande abraço Pra vocês Pessoal lá do Maria de Souza Matias Que eu já falei Cid Adalberto Gente Então dá vontade Só ficar aqui Antônio Fernandes Ei Carlina Boa noite Meu bem Wenderson Nico de Fleitas Boa noite Viníci Minha linda Sumida Gerônio Monteiro Ei Fernanda Sua lindona Você não estava conseguindo Cadastrar não Mas que bom Que você está aqui Rosa O pessoal lá Presidente Castelo Branco Professora Maria da Penha Pazito Ventura Nosso povo lindo Faltam exatamente Dois minutos Zéulo Manda o nome Da sua escola Aqui pra mim Eu estou perdida A idade Chegou pra mim Esqueci Gente Como é bom Falar com vocês Como é bom Vê-los novamente Maria de Souza Matias Conversar um pouquinho Mais Ó Na hora que você deixar O seu nome lá Vou deixar de novo Aqui Está chegando a hora Ângelo Recla Begésia Castelo Branco Eu acredito que alguns Já fizeram formação Comigo presencial Essa é a primeira online Primeira Não Já Não é a primeira Desde março Nós estamos com formação Online Ei Léo Você está no pontal Deixa pra acabar Essa pandemia Você nem me chama Pra ir aí Ceim José Elias Beijo Cida Abraço todo mundo Aí Povo lindo Maria Otília Saudades Seus teatros Baixo Quartel Beijo Acabou com o Bernardo Falta exatamente Um minuto Ei pessoal Um beijo Pra vocês De novo Vou frisar Olha só O link de presença Só vai estar disponível Até as 20 horas E 30 minutos Saudades Ó o pessoal Pessoal do Zé Funko Não sai do coração Vão brincar de rima Povo do Amigos do Saber Roberto Calmão Ó Ceim José Elias Ó Lisângela Ó Natália A alegria do Saber Tá fazendo presente Aqui Camila Augusta Tudo bem Meu amor Tá começando Cedo Hoje Começamos um pouco Antes que dar pra matar Saudade Andressa Tudo bem Lindona Ó Corre o Gujapira O povo do Gujapira É atriz Um abraço Querida Ceim Rita de Cássia Muito bom tê-los aqui Tá gente Muito obrigada A presença de vocês É Deixa eu só dar um recadinho O pessoal do Caíca Que povo bonito Olha só O material Da aula anterior E de hoje Já está disponível Lá no portal CISP Tá bom Se você não conseguir acessar Me manda mensagem No privado Que é assim que possível Mas tá lá Já é disponível Ei André Gerônimo Monteiro Sempre presente Maria de Souza Matias Pessoal Aqui Ceim Rodovico Donateri 192 pessoas Nós já vamos começar Porque nós somos É Temos que ser pontuais Com vocês Ei Rosidelma Saudade Linda Ceim Aristides Patrícia Pessoal Começando a nossa formação De novo Vou mandar um recadinho O material da aula anterior E o material da aula de hoje Já está lá no anexo Do portal CISP Vá lá e acessa Claudinha Minha mentora Beijo pra você Linda Vá lá e acessa No portal CISP Que o material já está disponível Tudo bem? Caso não consiga Manda mensagem no privado Que assim é possível Eu te respondo Talvez não consiga responder na hora Mas vou responder Amigos do saber Professor Urbana Penha Costa Pessoal Sejam bem-vindos Beijo no coração Eu sempre falo assim Beijo de luz Porque eu sou a fã da luz Nós aprendemos que temos que ser luz Onde quer que estejamos Certo? Muito obrigada a presença de vocês Nós temos 246 pessoas Nós vamos então Dar início à nossa formação Muito obrigada a todos vocês Que estão aqui A todas as escolas Que se fazem presente Todos os professores Todos os amigos meus Que também estão Todos os diretores Um abraço diretores Muito obrigada pelo apoio de vocês As formações só ocorrem Porque vocês apoiam As pedagogas E sempre presente Tá? Então assim O trabalho em equipe Que faz a diferença E tudo que nós fazemos aqui Nós fazemos em prol Dos nossos alunos Do município de Linhares Maria da Graça E o professor Roberto Ah, o pessoal da sala de recurso Que legal ter vocês aqui, gente Que bom Luiz de Camões Alto Quimarães Meu boa noite a todos vocês Que a graça Aqui Que Deus nos sustente Nessa nova formação Nós só demos Três minutos de tolerância Elza Rones Capate Amar Estela Um beijo minha linda Zé Fia na área Sempre, né Luciano? Um abraço Pessoal, nós vamos compartilhar Algumas informações com vocês E pra hoje Nós vamos falar um pouquinho De tecnologias Na sala de aula Que ferramentas E possibilidades Pesagógicas São disponíveis Nós vamos compartilhar Tá, gente? O que é um compartilhar De informações Saibam de uma coisa Todos nós Estamos nos adaptando Nos reinventando E nem sabe mais que ninguém Estamos todos buscando Nesse período E esse é o objetivo Dessa formação Propiciar buscas Propiciar alternativas De inovação E quando eu falo De inovação Eu falo de um tema Interessante Pessoal do Zé Fia na área Aí Baldi e Gabriel Quando eu falo De informações Pessoal Eu falo de De um tema Bem interessante Hoje eu vou falar De empreendedor Aí você vai me falar O que esse curso Tem a ver com empreendedor Aqui tem profissionais De educação Aqui De certa forma Estamos girando Em torno da educação Professores Pedagogos Coordenadores Alunos Tem alguns alunos Olha, se eu tenho alunos Aqui participando Beijo pra vocês Vocês moram aqui Mas a todos vocês Hoje Eu os convido A analisar a função De um empreendedor Nunca se falou Tanto em empreendedorismo Como se fala agora Em tempos de pandemia Mas se perguntarmos E buscarmos No verbete O que é empreendedor O que é ser empreendedor Nós veremos Que empreendedorismo É quando eu inovo É quando eu não tenho medo É quando eu arrisco É quando eu busco É quando eu persigo Um sonho E eu traria então O conceito De executar os sonhos E quando eu falo De executar os sonhos Eu falo desses sonhos Mesmo quando Existem em torno deles Riscos E eu Pra compartilhar No início Dessa live Uma das visões Célebres De Augusto Cury Em princípio das minhas formações Eu falo assim Nossa, você é fã de Augusto Cury Eu sou mesmo Sou fã dele E de certa forma As suas visões Estão muito interessantes Suas obras Muito bem E em suas situações Ele tem a visão De que empreendedor Ser empreendedor É se dar sonhos Mesmo que elas tenham riscos É enfrentar os problemas Mesmo não tendo forças É criar por lugares desconhecidos Mesmo sem bússola É tomar atitudes Que ninguém tomou É ter consciência De que quem vence Sem obstáculos Triunfa sem glória E não é isso Que nós queremos É não esperar Uma herança Mas construir Uma história Quantos projetos Você deixou pra trás Quantas vezes Teus sonhos Sem empreender Não esperar a felicidade Acontecer Mas conquistá-la Augusto Cury E eu faço Essa pergunta Realmente pra mim E pra você Nessa noite Quantas vezes Os seus temores Bloquearam Os sonhos Que você tinha Meu convite Nessa noite Meus amigos É que sejamos Empreendedores Seja um empreendedor Emprenda Invista Ei Está falhando o áudio Voltou? Dá pra ouvir pessoal? Agora Faz o show pra mim aí Dá pra ouvir? Tá bom? Boa noite Boa noite Está dando eco Vamos ver agora Se o áudio está melhor O áudio está falhando Ei Melhorou? Internet é assim Está melhor pessoal? Melhorou Eli? Dá pra ouvir? Então vamos lá Vou sentar Ei Oi Boa noite Teste Dá pra ouvir Falhando um pouco Maiara Dá pra ouvir Né? Certo Então vamos tentar seguir Tá bom Tá bom Obrigada E o meu convite Meus amigos Nessa noite Pra vocês É que sejamos sim Empreendedores Seja empreendedor E nove Não deixe que seus sonhos Fiquem pra trás Não deixe que bloqueiem As suas possibilidades As suas perspectivas Não espere a felicidade Acontecer Vamos conquistá-la E diante dessa Ensegurança Que estamos O meu convite Nessa noite É justamente pra isso Que sejamos empreendedores Empreendedor Tem tudo a ver Com a tecnologia Justamente porque Neste período Em que estamos vivendo Nessa transição Neste período De pandemia Isso Nós acabamos Que ficamos Preocupados Diante das adversidades Diante das circunstâncias Com a possibilidade Do que virá a ser amanhã O que será Que vai surgir Que vai acontecer Certo? Boa noite, Vanusa Ei O auge dá pra ouvir Agora, pessoal? Eu espero Que vai melhorar Estou tentando Regular aqui Boa noite Então, sendo assim O meu primeiro convite Na noite de hoje É isso Seja empreendedor Arquive Essa mensagem De Augusto Cury E se você deixou Algum projeto pra trás Ainda dá tempo Volte nele Porque os nossos temores Eles podem existir Pra nos auxiliar No planejamento Pra idealizar Não para nos bloquear Sendo assim Seguimos com as perspectivas Olhem bem Humberto Não estou vendo Seu dever de casa Por aqui A senhora pode acessá-lo Em www.humberto.com.br Dever de casa HTML Nossa Isso é uma visão Do futuro O que vai surgir Dentro de pouco tempo Certo? O que vai surgir Em pouco tempo Porque justamente Pessoal Com o advento Da internet Com as novas Tecnologias Da informação Consequentemente Com a evolução Com a evolução Da comunicação Com a popularização Dos computadores Dos celulares Dos tablets Tudo isso Está mudando A nossa maneira De nos comunicar De nos relacionar De construir conhecimento Nessa sociedade Contemporânea Nós vivemos Aquilo que chamamos De sociedade Da informação E assim Nós paramos Para embasar Mais uma vez Essa formação De linguagem Tecnológica Por que linguagem Tecnológica Nós falamos De linguagem O tempo inteiro E a linguagem Que estamos buscando Nessa formação É a linguagem Que faz Se uso Nessa sociedade Cheia de informação E aqui é o meu convite Para vocês De que maneira Vamos aprimorar Nossa maneira De nos comunicar Há pouco tempo Atrás Gente Nós falávamos Que as redes sociais Por exemplo Elas somente Para os adolescentes Redes sociais Somente era mania De adolescente E hoje nós percebemos Que as redes sociais Vêm tomando conta Da comunicação Num todo E ela se faz Como ferramenta necessária Ela se faz Como ferramenta Indispensável E aqui nós entendemos Mais uma vez O quanto que nós Precisamos nos inserir Nessas modalidades Diferentes São gêneros textuais Que se fazem presentes No nosso cotidiano Então de que forma Nós podemos aprimorar A nossa comunicação Desde quando nós Começamos a nos comunicar Nós buscamos maneiras De nos aprimorarmos No processo de comunicação E não seria diferente Quando nós falamos Desse instante Em que a tecnologia domina Em que a linguagem Predominante É a linguagem tecnológica É sim Ela é predominante hoje E neste instante Nós nos atentamos A necessidade De nos reinventar E eu trago Gente Algumas sugestões Na próxima live Na quinta-feira Nós vamos trocar Experiência Numa live Bem interessante Por que que essa semana Tem duas lives Gente Nosso último encontro Já é o dia 11 Está quase acabando Passa muito rápido Porque esse curso É projetado somente Para quatro lives Senão vocês não vão Suportar a minha cara mais Mas na próxima quinta-feira Nós vamos bater Um bate-papo Bem legal Que eu e o professor Humberto O professor Humberto Rocha De história Ele é excelente E ele tem também Usado de muitas Ferramentas tecnológicas Em sala de aula Que tem dado certo Nós vamos trocar Algumas informações Que temos tido Nesse sentido E que podem ser úteis Para as práticas pedagógicas De vocês Nossa intenção É justamente Aprimorar E trocar experiências Porque aprendemos juntos E aí eu trago Algumas possibilidades Pedagógicas Para vocês Como por exemplo Os blogs Gêneros textuais Que já trabalhamos Nos nossos livros Twitter Facebook Instagram Mapas mentais Quando nós falamos De mapas mentais É uma maneira De organizar Os dias atuais E quando nós falamos Do office O office na verdade Ele tem sido hoje Fundamental Online ou não Nós temos De muitas informações E de muitas modalidades Que podem ser utilizadas Os livros digitais O próprio e-mail O HQ As histórias fantásticas Objetos educacionais Sugestões de sites Então nós queremos Justamente aqui Trocar informações O office O office Muito bom Eu quero assim Trocar Começar hoje A troca de informações Com vocês Que nós vamos terminar Na próxima quinta-feira Esse por exemplo Sugestões de redes sociais Nós vamos começar aqui Com o Facebook Eu acredito que quase Todos vocês já dispõem Dessa Dessa rede Virtual Essa rede de comunicação Virtual Então com tudo isso De que maneira Nós temos condições De consolidar E aprimorar Nossas práticas E é justamente isso Que eu quero trocar De informações Com vocês No encontro de hoje Seguindo um pouco mais Vamos começar Com o e-mail O e-mail Todos nós Praticamente Temos E ele Hoje É O suporte De comunicação Ok Eu espero Que esteja Está funcionando Certinho Pessoal Estou mandando O link Da chamada De novo Ok Falando um pouco Do e-mail Qual é a possibilidade Pedagógica do e-mail E promover Inclusão digital Que é Contra o que lutamos É um recurso De produção textual É uma ferramenta De comunicação Extentânea É onde hoje Nós podemos enviar Receber arquivos Em anexos Promove A escrita Correta Das palavras Bem mais Que o mero Whatsapp Porque no Whatsapp Ou nas redes Similares Constantemente Nós escrevemos De tal maneira Que Ei Os slides Não estão com Boa visualização Vou tentar aumentar Nós escrevemos De tal maneira Que consequentemente Não nos preocupamos Em escrever Corretamente Mas quando Nós estamos Diante De um e-mail Nós temos A responsabilidade Maior Até pelo suporte Que é De escrevermos Adequadamente Aí o momento Que você pode Com o aluno Discutir regras De etiqueta Regras de etiqueta Web Certo? Como nós temos O recurso De nuvem Hoje O arquivo É streaming É em nuvem Antigamente Nós armazenávamos Tudo num pendrive Aí eu esqueci O pendrive Perdi o pendrive Ou estou eu Sem os meus Arquivos Hoje você pode Armazenar tudo Virtualmente Você grava No seu e-mail E onde você Abriu o e-mail Você estará Assim com disponibilidade De abrir Tudo que você Armazenou Compactuou Organizou De forma online Então o e-mail É fundamental Inclusive Para cadastro De sites pedagógicos Então olha só Como que nós Começamos aqui Com uma ferramenta Tecnológica Que todos nós Praticamente Já utilizamos E que tem sido Úteis Para o nosso Processo pedagógico A nuvem Hoje É uma das ferramentas Hoje tudo é stream Tudo online Então nós saímos Do papel Para a nuvem E avançamos Avançamos sim Esse slide aqui É porque na verdade Só tentei fazer o print Talvez vocês não verão Com tanta qualidade Mas só para eu mostrar Como que você pode lá Por exemplo Todos os seus documentos Vamos dizer assim Que você tem Relatórios 2019 Relatórios 2020 Provas do nono ano Provas do sexto ano Prova do sétimo ano Projetos 2019 Você consegue É Do jeito que você tem No Word Você armazena Suas pastas Consequentemente Nós conseguimos Armazenar Armazenar Tudo esse processo Também Na nuvem Então é uma possibilidade Que nós temos Disponíveis No Simplesmente Na sua conta Que você tem Do seu Gmail Na sua conta Que você organiza Os seus documentos Seja um PowerPoint Todo o Office Você consegue Organizar online E a organização É bem útil Temos também O Google Drive Eu acredito Que muitos de vocês Conhecem Você tem uma conta No Google Consequentemente Você consegue Armazenar Todos os seus arquivos E bem organizados Os seus relatórios Seus balanços Da escola As suas provas Você consegue Organizar tudo isso No seu Drive Certo? E a vantagem Do Google Drive É que ele cria Edita textos Planilhas Apresentação de slides Formulários E você pode Por exemplo Criar o Drive E compartilhar Com seus professores Colegas da escola Aqui nesse slide Que está lá no material Que eu deixei disponível Para vocês Tem um vídeo Bem curtinho Mas que ensina A mexer Com a organização Do Drive Você pode acessar Esse endereço Aqui E tem um vídeo Bem curtinho Que auxilia Nessa organização Certo? Então para quem Já organiza No Drive Sabe que é bem interessante É uma forma É uma forma bem mais Organizada E que consequentemente Te ajuda Em todos os momentos Hoje Assim É a revolução É o que tem Daqui para frente E possibilita Nos organizar Noelza Às vezes assim Quando você organiza Você coloca em ordem Alfabética As suas pastas Todas elas organizadas É bem útil Usar do Drive Eu deixei disponível Aqui na hora Que vocês acessarem O material Vocês podem acessar Esse vídeo Que ele disponibiliza Informações De como organizar O Google Drive De vocês Aqui pessoal Documentos Todo documento Que você tem Lá no Word Que você edita Que você escreve Hoje Nós usamos Dessa ferramenta Inclusive no próprio celular Você abre O seu celular Na loja de aplicativo Você abre o Office E usa do Word Usa do Excel Que são os mais usuais Cria documentos Cria planilhas E onde você estiver Você tem condições De acessar Disponibilizar Salvar Editar Reenviar um documento Quando necessário for Nessa vida corrida De que temos que nos De certa forma Lidar Com o tempo E a falta de tempo E nos organizar Nisso tudo Vocês aí Uma sugestão De disponibilizarmos Os documentos Online Que são bem úteis No Google Por exemplo O Google Drive Aqui olha Se você quiser Você quer editar Você quer comentar Você quer só visualizar Ou vou compartilhar Com outras pessoas Manda um link Ele consegue abrir o link E acessar o documento online Bem interessante Aqui ó Você digita No Google Drive O Word Por exemplo Aqui eu vou disponibilizar De um outro vídeo Lá no seu Google Drive Você disponibiliza Digita seu documento Todo Digitou Formatou Dentro das normas A BNT É claro Arial 11 Que é recomendada Faça o digito E envia o documento Bem interessante Ah eu posso usar Não online Sim Offline Mas online São duas ferramentas Indispensáveis Aqui olha Se você quiser Por exemplo Criar na escola Uma enquete Até uma votação Você vai lá No Google Forms E você consegue Criar as opções Os testes disponíveis E depois com isso Abrir a votação Como eu faço com vocês Aqui nós criamos o link E vocês assinam A lista de presença Ali dá para criar Testes Dá para criar Além dos testes Questões de múltipla escolha E daí você pode criar Por exemplo Uma enquete Por exemplo Vamos Chapa única Grêmio estudantil Novos tempos Novas escolhas Vão abrir votação Todo mundo vota online Bem interessante Coloca pergunta obrigatória E depois com esse Com essa visualização E essa votação Se tem o resultado 70,6% foram A favor 29,4% Não concordaram Está vendo Até a quantidade De votantes Muito interessante O Google Forms Bem útil Muitos não usavam Mas agora Neste tempo de pandemia Nós percebemos O quanto é útil Quanto estamos utilizando Esse material Está todo para vocês lá Aqui Quando nós utilizamos Aquela tela Que nós temos Do Word É do Office É a mesma No online É a mesma coisa A sua área de edição Você pode dispor Da régua Ou não Põe no Arial 12 Que é recomendado O tamanho Da letra Usa as balas De rolagem Do mesmo jeito A diferença É que é online Então assim Olha só Como nós podemos usar Destas ferramentas Windy E são muito interessantes Então aqui É parecido Mais ou menos Com Você vai abrir Por exemplo Slides No PowerPoint Muito bom Faz as apresentações Online Do mesmo jeito Vou criar a apresentação De slides Vou colocar O slide No vertical No horizontal Qual é a tela De apresentação Que eu pretendo utilizar Então aqui Eu tenho a barra De objetos A barra De funções A barra De menus Que fica na parte superior O painel De slides Para que você Possa acompanhar A barra De ferramentas Inferior A barra De status Em qual status Você está O painel De tarefas Muito útil Só que é online Salva na nuvem Organiza a sua vida E nós temos Outras ferramentas Que podem ser utilizadas E que são cruciais Eu gostaria de apresentar Para vocês agora Os mapas mentais Numa sociedade De informação Como a que estamos Quando eu falo De informações De excesso De informações Porque nós temos Que nos ater A nos organizar Dentre todas elas Nós temos Vários sites Vários softwares Que podem ser utilizados Para montar Mapas mentais Como por exemplo O Gonconquer Muito bom Você pode usar Sua conta no Face Ou sua conta no Google E você pode criar Ótimos Mapas mentais Por exemplo Um estudante Um professor Que tem tanta coisa Para organizar Várias séries Muitas vezes Que leciona Uma só Mas que tem que se organizar Dentro de tudo isso Você consegue Representar Graficamente Seu conhecimento Usar a palavra Chave Gente E mapa mental Está aqui Só para mostrar Como é que entra Você pode acessar O site Esse material Está para vocês www.gonconquer.com.br Você acessa Cria uma conta Que na verdade É uma conta Que você já tem Que é do Google Ou Facebook E a partir dali Você consegue criar Mapas mentais Olha só Mapa mental Começa sempre No centro da folha Então por exemplo Se o tema Fosse tecnologias Na sala de aula Nós vamos abrir Subtemas Com palavras-chave O segredo Do mapa mental É justamente Trabalhar palavras-chave Porque se você Coloca muita informação Você não memoriza Mas palavras-chave Sim Você consegue memorizar Explora cores Está mais que provado Que o nosso cérebro Assimila cores A imagem vale Mais que mil palavras O efeito visual Também Então distribui A cores Proporciona o que? Novas formas de pensar E ver o mundo Facilita o que? A aprendizagem E aqui nós poderíamos Criar outro Subtema Sub-sub-tema Sub-sub-tema E assim sucessivamente Chegarmos A mapas mentais De organização É uma das dicas Hoje Para lidar Com o excesso De informações Do século XXI O mapa mental Veio e veio Para ficar É um gênero textual Que explora A linguagem Verbo-visual E que tem dado certo Para vocês terem ideia Os universitários Hoje Usam dessa ferramenta Para conseguir Se organizar Diante de tanto Conteúdo Que tem que estudar Então esse site Que é bem legal Aqui está Mas vocês têm Esse material disponível Para vocês Esse site E vários softwares Você consegue encontrar Tá gente Muitos O Cmap Tools Que é esse aqui Que eu estou mostrando Para vocês Esse é um aplicativo Que auxilia Na criação do mapa Ele dá a opção De você escolher A cor que você quer usar A linha que você quer usar Ele facilita A representação Do conhecimento Tem um link Aqui que eu deixei Para vocês Que vocês conseguem Fazer download Tudo isso está no material Esse aqui É um aplicativo Que você tem No computador Ou no celular Mas tem Vários outros Softwares semelhantes Então aqui Meios eletrônicos Causa o que? Passividade Nas crianças e adolescentes Os meios criticados Muitos criticam O videogame E o computador Outros dizem Que prejudicam Outros defendem Não é prejudicial Os adultos Tem capacidade de discernir Então aqui É o mapa mental Que fala justamente Dos meios eletrônicos E você consegue Explorar sua criatividade Dar vazão A sua mente E criar muitos Mapos mentais interessantes Vá lá Faça uma experimentação Depois para vocês verem Que é bem útil Na sociedade de informação Que nós estamos vivendo Uma outra ferramenta É o Facebook Todo mundo tem, né gente? Agora nós temos Muitas maneiras De usar das redes sociais Na sala de aula É claro Está na hora Das redes sociais Deixarem de serem vilãs É lógico que Se não soubermos usá-la Ela pode vir Consequentemente Trazer prejuízo Mas se nós soubermos usar Nós podemos usar A nosso favor Olha As redes sociais Como o Facebook Que é um pouco mais antigo O Instagram O Twitter Tantas outras Eles podem trazer Proporções pedagógicas Então criar uma conta No Facebook É muito fácil Eu não preciso nem ensinar Isso aqui Mas o que ela permite, gente? No Facebook Nós temos condições De criar um grupo Com alunos, por exemplo Com outro grupo afim Criar uma página Para dispor de conhecimento Então quando você cria páginas As páginas são criadas Para facilitar o contato Do público Com marca Artista E por que não dizer Com conteúdos De conhecimento Conteúdos que venham assim Contribuir para o conhecimento E se eu uso com alunos É a minha intenção Tem grupos que são voltados Para fóruns Discussões privadas Por exemplo Se compõe um tema E aquele tema É alvo de discussão De troca de experiências De troca de informações Então são vários grupos Que hoje nós temos No Facebook E o Facebook É ainda a rede social Mais acessada Parece que não Mas ainda é A rede social mais acessada E ela Essa rede Ela tem informações Ela tem disponibilidades Pedagógicas Aqui eu deixo duas sugestões De criar grupos E criar páginas Por exemplo Vamos dizer que a escola Prefeito Roberto Calmon Tem lá o Facebook dela E vai Tem um grupo específico Tem uma página Compartilha informações Compartilha Dispõe de Quando eu falo de informações São informações de utilidade pública Informações de nível de conhecimento também Que podem ser úteis A toda a sociedade Então a tecnologia Ela veio para a frente E ela tem que ser usada A nosso favor Principalmente para o bem comum Principalmente para o bem comum Além dessa informação Hoje Para suprir O PowerPoint O PowerPoint não saiu de linha Nem vai sair Mas além do PowerPoint Nós temos uma outra Moldagem de apresentação Que é o Prezi Gente O Prezi Ele é semelhante ao PowerPoint Mas o Prezi É um aplicativo Que permite elaborar As apresentações De formas mais dinâmicas E interativas Então as apresentações São produzidas E visualizadas online Mas elas podem também Ser baixadas no computador Muito se fala hoje em dia De não baixar no computador De ter online mesmo Até porque a intenção É Nos próximos anos É que tudo seja online Essa é a visão Dos próximos anos E esse Prezi É bem legal Que só para dizer A conta lá no Prezi.com Você vai Usar uma conta Que você já tem Ou criar uma conta Para você E a partir dessa conta Daqui não dá para ver Tanto Porque é print Você vai escolher O modelo Que você quer utilizar Nossa E é bem legal Que a partir que as imagens São apresentadas Cria-se um dinamismo Bem interessante Aí você começa Usando a sua criatividade Dê asas À sua imaginação E cria E com aquela criação Todas as palavras-chave O que você pretende usar Na sua apresentação Aparece ali Bem dimensionada Bem dinâmica Bem interessante Explora muito cor Explora movimento A diferença maior Do Prezi Por PowerPoint Porque o Prezi Ele tem A liberdade de movimentação Durante o contexto Isso justamente Para prender a atenção Do seu leitor Para que não canse Tantas apresentações E que ela fique Mais dinâmica Ela fique mais memorável Cada dia que passa A gente precisa explorar Recursos Para fixar a memorização E um deles É o movimento E a cor Movimento e cor Isso é dinâmico Isso prende a atenção Do leitor Isso prende a atenção No caso De quem está acompanhando A sua apresentação Aqui é um exemplo Se nós criássemos A diferença é que o Prezi Por exemplo Aqui você teria condições De pegar esses pássaros De deixá-los Todos eles em movimento Durante a sua apresentação Olha que legal Então bem interessante Fica a sugestão Para vocês Certo? E o que nós podemos Dispor aqui É outra tela De apresentação Outra informação interessante Gente Criação de livros digitais Muito bom Muito bom também Muito bom também Você com seu e-mail Consegue criar o seu livro E este site www.livrosdigitais.org.br Ele consegue Ele é um aplicativo online Que possibilita a criação De livros digitais Ele cria os livros online Com layouts Que já vêm pré-definidos E aí você consegue Exportá-los em formato PDF Muito legal Muito interessante Então vou editar um livro Vou compor um novo livro Olha que interessante Então você cria Sua conta também Então vamos dizer Que o nome do livro Seja título do livro Tecnologias na educação Se fôssemos fazer Aqui o autor Você colocaria o nome do autor Iria avançar E de asa a sua imaginação E cria o seu livro Escolha o layout da capa Certo? Depois que fizeram o livro Você pode vir lá Salvar, publicar Olha que legal É outra disponibilidade Que nós temos hoje Principalmente neste período Em que as livrarias digitais Têm tomado conta Da sociedade também Têm dominado o físico Então posso inserir imagem Posso escolher, tá vendo? As informações E organizando as páginas Sequencialmente Muito bom também E o blog? O blog Gênero Digital Uma excelente ferramenta Pedagógica também E é fácil A utilização Eu acredito que o blog A maioria de vocês conhecem São recursos Que podem intensificar As práticas pedagógicas Em sala de aula Principalmente para todos nós Que trabalhamos com textos Buscamos imagens Buscamos vídeos Buscamos links E hoje quando nós falamos De gêneros digitais Nós falamos Do hiperlinks Os hipertextos Quando você cria um texto E possibilita ao aluno Entrar naquele texto E buscar outro texto E buscar outro texto E buscar outro texto Várias ferramentas indispensáveis Qualquer um de nós Cria um blog É só acessar lá O e-mail .google.com Você vai criar Vou escolher Eu quero um blog Para mim Crie o seu blog Seja criativo Escolha o tema Que você quer trabalhar Qual o tema Do seu blog O que se tem Como objetivo De um blog É reunir links De sites interessantes Sim É trazer materiais Interessantes E textos Que podem ser usados Dentro e fora de aula Então assim O aluno pode ter um blog Hoje Todos têm contas Redes sociais Todas elas O blog é outra ferramenta Porque é uma ferramenta Que nós consideramos Tanto individual Como coletiva E nós temos A ideia do blog É diário Só que é diário virtual Ela veio para substituir O diário Que nós tínhamos lá Em 1900 antigamente Eu pelo menos tinha Não vou nem falar que eu tinha Pelo amor de Deus Mas eu tinha gente O diáriozinho Que você anotava tudo Diariamente Blog É uma Você simplesmente mudou O suporte É digital E você anota ali As observações interessantes As suas experiências Daquele dia O que foi O que foi legal Aquele dia O que não foi Então você dispõe Dessas informações É bem criativa É bem interessante também E é capaz assim De aprimorar Nossas práticas Hoje gente Os blogs Eles criam Um marco De interações sociais E tem a capacidade De despertar O desejo Das pessoas Em se comunicarem Tem muitos relatos Eu posso compartilhar Com vocês Experiências Que eu trabalhei Por exemplo Blogs De viagem Muito interessante Bordos Muitas tarefas Interessantes E os alunos Aqueles mais tímidos Eles embarcam Nessa experiência E amam É uma sugestão Que não cai Está em Apesar de tantas Outras Que estão Mais atualizadas Mas o blog É uma ferramenta Pedagógica Muito útil De interação Trabalho em grupo E é útil Sim Nas nossas práticas Pessoais Aqui Você pode ir lá Na lista do blog Dar um título Escolhe um layout Para ele O endereço dele Falar Crie um blog Todos nós podemos criar Pode ir lá na sua escola Criar um blog Por exemplo Ou o professor Criar um blog Da sala Vão criar um blog Por exemplo Do quinto ano Do segundo ano Então assim Olha Bem legal Bem interessante Acesse www.blog.com E faça Todos nós podemos ter O nosso blog É bem interessante Aqui ó Digita o conteúdo Que você quer colocar A postagem de hoje Vai ser o que? Vá lá Escolha a imagem Que você quer usar Você pode colocar a imagem Pode colocar um vídeo O texto que você vai usar Naquele dia E publica Deixa à disposição Para todos Que tiverem interesse De participar E com certeza Todos têm Gente Nós temos também O micro blog Twitter Eu acredito que alguns De vocês têm Essa rede social Essa rede social Ela permite aos usuários Enviar e receber Informações de outros contatos Tanto que Essa rede virtual Ela hoje Vem em alguns livros Didáticos Uma das características Do Twitter Que está para mudar É a limitação De caracteres Então por exemplo É uma das formas De você trabalhar Com um aluno O micro conto Porque ele vai ter Que se limitar Ele vai ter que criar Um conto ali Com situação inicial Com complicação Com clímax E desfecho E vai ter que ser mini E você acaba Adequando Trabalhando a limitação Então assim Quando nós temos Vários textos Do Twitter Eles são chamados De Twitters E podem ser enviados Por website Pode ser enviado Por SMS Que é pouco usado Mas ainda é usado E possam enviar Por WhatsApp Entre outros Então assim Nós temos formas De usar também Do Twitter Que é uma ferramenta Hoje de troca De informações E que pode ser usada A nosso favor Hoje também nós temos Ah, bem Isso aqui é bem legal O que é isso aqui? Olha só É uma tela digital Dizendo assim Na língua portuguesa Storytelling É uma tela digital Olha só que interessante Gente Com a tela digital Você pode usar De uma conta Que você já tem Ou criar uma nova conta Você pode usar Da sua conta Facebook Google Aquela que você tiver Faz o seu cadastro E olha que interessante Você consegue criar Textos digitais Olha na tela Olha só Explora bem a imagem A criatividade Tem crianças Que ficam fazendo Esses joguinhos Aqui nós conseguimos Construir textos E fazer com que a criança Dê uma sequência didática Em torno disso E faça com que a criança Use da sua criatividade Criança, adolescente A cor Explorar cores fortes Mas olha só Você pode escolher As telas que você quer usar E você vai colocando Nos stories As stories telling Muito legal Está aqui o endereço Story telling Muito legal É outra sugestão Que eu deixo para vocês Fez Acabou de fazer Você pode fazer Download em PowerPoint Ou em PDF Ó Criativo Deixa a dica Para vocês também Daqui você usa Em todas E quaisquer disciplinas Você pode criar O menino Na sala de aula Os balõezinhos Cria as tirinhas Cria as histórias Em quadrinhos Sugestões Que podem ser Utilizadas Pelas nossas crianças Que sabem muito Sabem mais Que nós Então com certeza Eles já devem conhecer Quando nós apresentarmos Eu trago a disposição Para vocês E o GB Gente Nós podemos criar www.meugb.com Barra index.php Vá lá Acessa E crie o seu GB Você também Vá de usar De uma das contas Que você já tem A sua conta No Gmail Por exemplo Faz o seu cadastro Crie o seu próprio GB Aproveita os GBs Que já tem no site Olha Bem legal Caríssimos colegas Precisamos inovar Os alunos tem que participar Da formação deles Olha que legal Muito bom Fica aqui a sugestão Gente E o que é melhor Você coloca em play A tela vai passando Tá A história vai criando E você vai dando sequência Uma sugestão bem interessante Vem uma colega aqui hoje Na sala de recursos Que pode ser utilizada Bem interessante Essa funcionalidade www.meugb.com Tecnologia Você aprende muito Experimentando É a experimentação Que faz acontecer Então acessa Crie Comece a buscar Tenha A curiosidade de criar Você vai errar no primeiro Vai errar no segundo Mas você vai conseguir fazer E além de fazer Você consegue compartilhar isso É bem legal Uma outra sugestão aqui O HQ Esse site é muito bom Eu uso O HQ também Se cria histórias Em quadrinhos Se cria tirinhas Muito bom Eu deixei até o site Que vocês podem clicar Baixar o site Para vocês HQ Nova história Criação de textos Ótimo Fácil de criar Tá Não tem dificuldade Para a criação Você pode escolher As imagens No decorrer Da criação do texto Mó As funcionalidades Parece com o pente Mãe legal As cores Que você pode explorar E vai passando a imagem Está aqui o site Disponível Para que vocês possam Fazer download De usar e abusar A serviço de vocês Além dessa funcionalidade Nós temos A fábrica de tirinhas A fábrica de tirinhas É outra disponibilidade Que permite criar tirinhas E você pode usar Diferentes cenários E aí tem a disposição Já O layout De balões O layout Dos personagens E o layout Dos objetos Que são todos Pré-definidos Você só escolhe E vai utilizando De acordo com a sua Criatividade E o que é melhor É que no final Da história Você consegue formar Como imagem Muito bom Tá Consegue entrar E salvar Isso A disposição De vocês Então aqui Um exemplo De uma tirinhas Agora vocês podem Criar sua própria história Aperte no quadro Que você quer começar Depois escolha O cenário Escolha os personagens Escolha o balão Certo? E se não gostou Aperte voltar Se gostou Salve Né? Divirta-se Muito interessante Bem legal também Aqui ó Como eu disse pra vocês Os layouts Já vêm pré-definidos É a construção Do aluno O que nós buscamos Aqui ó Já vem pré-definido Ele vai usar a criatividade Vai produzir os seus textos Muito bom Certo? E histórias fantásticas Também podem ser criadas No mesmo site www.proativa Muito bom Escrever histórias fantásticas É quando ele pode buscar Aqueles cenários Um pouco mais inusitados E do mesmo jeito Eles conseguem Construir as histórias fantásticas Os contos fantásticos E consequentemente Ao terminar Ele consegue também salvar Olha que funcionalidade legal Gente Muito bom Tá Nessa atividade Você vai escolher Um dos cenários Ao lado Para ilustrar Ele pode escolher Por exemplo Pré-definido Um exemplo Uma fazenda Uma praia Um circo Uma floresta Um sertão Ou a escola Depois Com criatividade Se escreve a história Aí vem os objetos Pré-definidos Os personagens Pré-definidos Os animais Pré-definidos Então olha que legal Muito bom também O portal MEC Que está sempre A nosso favor Eu acredito que vocês Também utilizam O portal Do professor Professor.mec.gov.br É uma funcionalidade Que eu acredito Que todos os professores Já utilizam E é interessantíssimo Gente Grátis Possui um acervo De sugestões De aulas prontas Que são públicas São gratuitas E o professor E o professor Pode se cadastrar E contribuir Ainda mais Eu sempre falo Que quando nós Compartilhamos Por exemplo Planos de aula Se eu vou lá E faço bom uso De um plano Que um colega Compartilhou comigo Por que eu não posso Ir lá também E compartilhar com eles Um dos planos Que eu utilizei Por isso Essa é a vantagem Do portal Que além de utilizar Do que se tem À disposição Você cadastra também E consegue anexar Os planos Que você tem As sugestões Que você tem E consequentemente De forma interativa Nós estamos ajudando Com a educação Do nosso país Olha só que vantagem Nós temos que nos unir mais Professores Sempre defendendo o professor Aqui jogos De língua portuguesa Isso aqui eu uso muito Porque sou professora De língua portuguesa Professora de português Que estão aí também Mas não somente Professor de português Todos os outros Gente Esse site Guida.querido.net Barra jogos Então nessa página Nós podemos treinar Os conhecimentos De língua portuguesa De forma bem descontraída Você escolhe Por exemplo O assunto Adjetivo Vou trabalhar Enriquecimento Vocabular Vou trabalhar Os graus Vou juntar Metade de provérbios Vamos trabalhar Rimas Vamos classificar Palavras Quanto ao número De sílabas Muito interessante Esse site Está aqui Tem animações Áudios Artigos Fotografias Hinos Imagens Infográficos Rádios É muito legal Muito interessante E aqui Tem ferramentas Desde o Fundamental 1 E para vocês do CI Meninas Vocês encontram ainda Disponibilidade Também para o CI Muito útil Então olha só Vai Eu vou dizer que vai Desde a alfabetização Fundamental 1 Fundamental 2 E ensino médio Porque ele também Tem o espaço Reservado para o Enem Então aqui Esse site É muito interessante Também nós temos O Educar para Crescer Com muitas Multimídias Educacionais São sugestões Tá gente Se nós buscarmos Nós encontramos Muitas sugestões Que estão disponíveis Para todos nós Aqui No Educar para Crescer Nós temos jogos Nós temos cartazes Nós temos testes Tá Desde alfabetização Vestibular Enem Fundamental 1 Fundamental 2 Muito interessante também Mais uma sugestão Para vocês E 19 horas e 45 Surgiu agora O que tanto se fala Nos últimos dias Que é o QR Code Como nós conhecemos QR Code QR Code O QR Code Ou QR Code É o que? É uma sigla De resposta rápida Hoje Muito útil Nos dias atuais É um código de barras Ele não é de agora Gente Nós usamos muito agora Agora Nos últimos dias Com as lives Que estão sendo usadas Lives beneficentes Com as compras online Os e-commerce Tá usando bem mais Mas os QR Codes Ou como nós chamamos QR Codes Foram criados Desde 1994 E ele possui esse nome Por quê? Porque ele dá a capacidade De ser interpretado Rapidamente De forma bem rápida Pelas pessoas Hoje ele é usado Pelas indústrias Revistas Propagandas É utilizado Para armazenar URLs Que depois Vão ser consequentemente Direcionadas Para outros sites Então ele é facilmente Escaneado Por qualquer celular Moderno Que consequentemente Consegue escanear E hoje É uma das práticas Dos livros didáticos Que muitas das vezes Tem aplicativo específico E tem muitos livros Hoje que o QR Code Tá lá disponível Na atividade Por exemplo E existe a funcionalidade Nos próximos anos A maioria dos conteúdos Dos livros didáticos Serão um QR Code Que o aluno Vai ter condições De escanear E ser direcionado A uma explicação superior Com relação àquilo Então é a capacidade De ler o link De forma rápida Isso é potencial Existem hoje Vários aplicativos Disponíveis na internet Que eles são específicos Para essa leitura Do QR Code Quase todos os celulares Modernos Fazem download nele Alguns já vêm disponíveis Então a utilização Do QR Code Tornou-se popular Justamente por quê? Porque o uso Da internet Dos celulares Essa evasão De informações Torna uma estratégia De marketing E consequentemente Está hoje útil A todo o público Não somente os jovens Mas todos nós Então qual foi a ideia? O QR Code Foi feito para que Levasse o cliente Ao site E hoje ele está Levando o cliente Nós A muitos textos De informações Curiosidades Bem legal Tem uma fonte Que vocês podem Pesquisar mais Agora o interessante É que todos nós Podemos criar Uma atividade De QR Code Basta você escolher Um conteúdo Que você pretende Trabalhar em sala de aula E a partir daí Por exemplo Você formular perguntas Que levem os alunos A pesquisar mais Sobre o assunto E aqui Eu deixei disponível Crie QR Codes Que levem A cada uma Das perguntas Utilize o Code Generator Para criar códigos Esse Code Generator É um aplicativo Disponível Para você Criar o código Você vai com a atividade E cria o código Você consegue imprimir Na escola Por exemplo Se for disponível Qualquer outro lugar Que você vai criar Uma brincadeira Você pode até criar Um grau de dificuldade A mais para os meninos E quem sabe Criar um mapa mental Com tudo isso Olha uma sugestão Divida a turma Em grupos Cuide para que cada grupo Tenha pelo menos Um dispositivo Se for capaz Se for possível Depois determinar papéis Para os alunos Anotar perguntas Quem decodifica Quem não decodifica Os grupos Tentam encontrar Todos os QR Codes Com as perguntas Registrar Encontrar respostas Dá até para criar Uma brincadeira Bem interativa Que vence o grupo Que entregar todas As respostas corretas Então tudo isso Gente, vai lá Você consegue usar Do Code Generator Cria Clica lá Deixei disponível Aqui para vocês E a partir daí Vocês conseguem Criar código Para toda a sua atividade Muito simples Não tem dificuldade nenhuma E faltando 12 minutos Para encerramento Eu vou compartilhar Assim Como que nós podemos Nos reinventar Neste período A maioria não está Aplicando a aula remota Outros estão assim Vocês estão montando Muitas atividades Acompanhando os alunos De vocês De alguma forma Quando eu falo aqui Os professores de escola Da rede municipal Estão se reinventando Nesse período Muitas atividades Correção de atividades Mantendo vírgula Gravando vídeo Vocês estão se reinventando E aqui A tecnologia está sendo útil Para isso também E eu vou pegar Dois pontos cruciais Para encerrar Essa live de hoje Como que nós podemos Reinventar Essas interações Com o PowerPoint E o Google Slides Muito simples O material está disponível No CISP Beatriz Está lá para vocês De que forma Nós conseguimos Gente Então vamos lá Bem simples Com o fechamento Das escolas Todos nós Professores De todo o país Tivemos que parar Alguns com aulas remotas Outros com atividades Constantes Ou seja Nós tivemos que Nos adaptar À circunstância Antes do isolamento social Talvez não buscávamos tanto Mas agora Nós seremos híbridos Nós seremos presenciais E não presenciais É o que dita A nova educação E hoje eu vou começar Com duas ferramentas Bem legais Que é o que nós chamamos De PPT Ou seja O Macrosoft PowerPoint E o Google Slides Que são aplicativos Que nos permitem Criar apresentações simples Eu acredito que muitos De vocês já conseguem Já usam tranquilamente PowerPoint Esse por exemplo Que eu estou usando aqui Ambos os recursos São cruciais Para dar dinamismo Às nossas aulas Então existem Exemplos de práticas Inovadoras Que eu vou encerrar A live falando delas Um exemplo Vamos dizer que Um professor de produção De texto Quer um jeito diferente De usar o PowerPoint Olha a sugestão Ao invés de levar As apresentações Prontas para a sala De aula Olha a possibilidade Depois lá No nosso futuro Próximo Tão próximo De construir slides Com a participação Dos alunos Já que hoje Ele é protagonista De que forma Nós podemos fazer isso Quem sabe Eu posso usar lá Meu Google Meet Se possível for E passar algumas palavras Para eles Ou quem sabe WhatsApp Mas eu vou falar De Google Meet Porque veio para ficar Ou Zoom que seja Então você vai lá No aplicativo de comunicação Por vídeo Chamada Qualquer um Ou WhatsApp E passa algumas palavras E eles vão pesquisar Com isso Monta-se os slides E os slides Podem ser montados No Google Slides Porque consequentemente Pode ter a participação De todos eles Vai lá Cada um participa De alguma maneira Com o seu slide É muito interessante De que forma Pode-se avaliar isso Depois Com as palavras Que foram ditas Por eles Ou que vocês juntos Construíram Busca-se sinônimos Busca-se as informações Morfológicas Daquela palavra Dentre outros pontos Que eu queira considerar Então olha mais Uma inovação De criar slides Junto com o nosso aluno Usando a tecnologia Também tem um processo De utilizar hoje Aquilo que nós chamamos De Google Class Ou o que nós chamamos O Google Sala de Aula É um serviço online Gratuto Para todos os professores Alunos Então é um ponto Interessante aqui É que esses materiais Podem ser elaborados A partir da interação Dos estudantes Aquela ideia De levar sempre Tudo pronto Ela está caindo O que se leva Em consideração Hoje é a tentativa De construir o conhecimento Junto com alunos Então se você não conhece Ainda Vá lá e acessa Gente As informações Bem simples Google Sala de Aula Certo? O nome vai estar em inglês Lá Google Classroom Acesse E vamos interagir Por quê? Porque nós estamos Chegando no ponto Que precisamos Deixar de lado A ideia De chegar com tudo pronto Seja no ensino presencial Remoto que seja A ideia Híbrido A ideia Que façamos Que construamos Junto Que façamos A construção Junto com o aluno Um outro exemplo É o caso Do áudio Na sala de aula Principalmente Quando você fala De oralidade Escrita Reescrita Esse desafio É muito grande Principalmente Para nós Professores Da educação Seja ensino Educação infantil Fundamental 1 Fundamental 2 Ensino médio Um dos desafios De todo profissional Da educação É promover O gosto Pela leitura E com a pandemia Consequentemente Nós nos deparamos Com a situação De que muitos Não tem livro Em casa Para leitura Quando estávamos Na escola Tentavam buscar isso E muitos não tem Olha só A funcionalidade Que nós temos De criar um slide Por exemplo Vamos lá no PowerPoint Vamos criar uma apresentação Com um poema De Cecília Meirelles Montando os slides Quem sabe Você pode ir lá E gravar o áudio Da leitura do poema Depois colocar uns efeitos De gravação Igual esses vídeos Que nós temos hoje Que tem tomado conta Você pode colocar Um efeito de gravação Aqui Que a ferramenta Oferece o PowerPoint Ou oferece sim Os efeitos de áudio E faz Grava aí no formato MP4 E manda para o seu aluno Existem várias produções Que podem ser feitas Eu por exemplo Fiz com alguns colegas Recentemente A produção A instrução Da boneca BioMe Que vocês fizeram Ano passado Nas oficinas De neurociência Símbolo de resistência Dos povos africanos Então é algo novo E que foi compartilhado Com os alunos Criando as orientações Em áudio E com a imagem No PowerPoint O resultado é visível As crianças Adolescentes Gostam muito O nível de interesse E participação Aumenta nas aulas Então são funcionalidades Simples Que nós temos Condições de utilizar E que são úteis As nossas atuações diárias Inclusive as nossas Práticas individuais Então aqui Deixo as dicas Para que você pesquise Um pouco mais Nós vamos falar Na quinta-feira Sobre isso Sobre o Google Drive Como usar os slides Como usar o formulário De perguntas Não tem dificuldade Para isso Então assim O PowerPoint Tem muitas experiências De recursos E é preciso Focar sempre no que se Pretende fazer Aprender a usar Ferramentas digitais Requer sim esforço Esforço de todos nós Esforço diante daquilo Que é novo Certo? Então quando nós estamos Diante disso A nossa intenção É buscar fontes diversas É focar no que eu quero No que eu pretendo Certo? Nunca pense assim Ah, eu não consigo Ah, eu tenho dificuldade Gente, vamos quebrar isso Nós conseguimos sim É preciso que nós tenhamos Possibilidade de quebrar Essa barreira Por quê? Porque uma metodologia Ativa e não passiva É o que veio para ficar Quebrar essa ideia De metodologia passiva Porque nossos estudantes Reformulam Interferem Reconstrói Remodelam Então a construção Que nós queremos hoje É a desconstrução Do que vale E vale a pena investir Certo? Então vamos Nesse momento Nós encontramos Tutoriais na internet Nós buscamos Encontramos apresentações De tudo Vídico ensina a fazer Tudo hoje Tudo, gente É muito interessante isso Eu manchei meu quadro Por exemplo Eu fui lá buscar no Google Como que eu vou tirar Mancha de um quadro branco Gente, nós buscamos tudo E por que eu não posso Aprimorar? Vamos vencer o medo Sabe por quê? Porque o letramento digital Em tempo de isolamento social Se tornará Parte do cotidiano Do educador Depois da pandemia Ele veio E veio para ficar Porque mesmo Com toda a necessidade Deste período A base nacional Comum curricular Preconiza o uso Das ferramentas digitais Então é hora De quebrar as barreiras E buscar esse letramento digital Sim Porque daqui para frente Gente Qual será o futuro Da educação Uma resposta específica Não se tem O que se sabe É que nada será a mesma Nós não seremos os mesmos A nossa A nossa profissão Não será a mesma A nossa escola Não será mais a mesma A resistência Que havia em relação A tecnologia digital Está sendo quebrada Aos poucos E nós Profissionais De educação Levaremos por toda a vida Tudo que temos aprendido Nesse período Ou seja Porque nós somos forçados A aprender Então vale ressaltar Que esses recursos digitais Por si só Não resolve a vida do professor Garante uma boa aula O prático pedagógico Organiza a sua escola A ferramenta é apenas Uma ponte de acesso E só terá de fato Essa função Se nós soubermos Como funciona na prática E isso como que nós ganhamos É aprimorando É pesquisando É buscando É consolidando E todos nós Temos esse potencial Então hoje Nessa segunda live Com esse material Que eu deixo para vocês Na quinta-feira Às 19 horas novamente Eu espero que vocês Façam bom uso De todo esse material E eu espero Que essas ferramentas Por mais com as falhas Falhou o áudio um pouquinho Mas eu espero Que vocês ouviram bem Tá pessoal Eu espero Que tenha sido útil Que tudo Que nós falamos Aqui hoje Venha ser consolidado Em nossas práticas cotidianas Grave aquilo Que eu falei Lá no início da live Nós somos empreendedores Sabe por quê? Porque nós inovamos Mesmo às vezes Com escassez Nós inovamos Nós buscamos Porque nós somos capazes Se tem um ser humano E que desculpe As outras profissões Mas se tem um ser humano Que busca Que inova Que se reinventa Esse é o professor Então a todos os profissionais De educação Porque mesmo que não Estão na sala de aula Todos a maioria Estamos envolvidos A todos vocês Um grande abraço Obrigado pela participação Obrigado por estarem Comigo até agora Obrigado pela paciência E pela cooperação E eu espero De alguma maneira Ser útil Com esse processo De letramento digital Nesse período Beijão no coração De vocês Se você não assinou A lista de presença Vá lá Por favor Assine Convide outros Para verem o vídeo Porque tem que ser útil Para todo mundo Que sejam Ferramentas úteis Certo? E você que está inscrito Na aula Vá lá Se inscreva Assine a lista de presença Que vai ficar disponível Somente até As 20 horas e 30 minutos Agora faltam Somente 2 minutos Mas a todos vocês Minha gratidão Beijão no coração Fiquem com a paz De Cristo E que Deus nos abençoe Infinitamente Muito obrigada A todos vocês Se você não se inscreveu No canal ainda Vá lá Se inscreva Certo? E ative o sino Para receber as notificações No dia de curso Nosso próximo encontro Se terá na quinta-feira Às 19 horas E nós vamos trocar Experiências aqui Com o professor Humberto Rocha Muito bom Professor que vai estar Comigo aqui Tem usado ferramentas E tem inovado muito E nós vamos compartilhar Um pouco disso Com vocês Na próxima quinta-feira Às 19 horas A partir das 18h45 Nós já começamos A convidá-los A participar conosco Fique com Deus A lista está no link Admilson Vê se você consegue Acessar aqui É só acessar Colocar seu nomezinho E enviar Vem aqui Para mim na hora Ok? Um abraço Para você Admilson Tudo bom meu querido? Que pena Eu não consigo ouvir Beijo no coração De todos vocês Meu muito obrigado A todos Uma ótima noite Fique com Deus Tá? Que Deus nos goste Obrigada Tânia Um abraço Sabrina Beijão Maiara Tchau tchau Meu amor Fique com Deus Léo Andressa Um abraço Obrigado por ficar Comigo até agora E como eu disse Tudo que nós buscamos De conhecimento Só é válido Quando nós compartilhamos Porque conhecimento Que se isola Não é conhecimento Então Tudo que nós aprendemos Vamos compartilhar Informações Tem que ser usadas A nosso favor Certo? Boa noite Até quinta-feira Às 19 horas Mas aqui Nesse mesmo canal Certo? Mesmo aqueles Que não estão participando Participando do curso Mas convide a participar Da live Participe conosco Um abraço Um beijo no coração Fique com Deus Fique com Deus Certo? Tá aqui Você que tá lá No portal CISP Se inscreveu Vá lá Acesse o link Valéria Minha lindona Beijo Acesse o link Põe o seu nome Completo Envia Clique em enviar Joanice Gratidão 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 pela participação De todos vocês Certo? Acesse o link Lá no site Assine o seu nome E atualize Suas informações No portal CISP Para receber o certificado Pessoal Tem muitas informações Desatualizadas Um ótimo Ótimo Noite A todos vocês Ok? Vou deixar aqui O nome pra vocês Boa noite Boa noite Abraços Marcel Ei Marcelinha Lindona Tô aqui de Mary Kay Ó Na sua base Marcela Mary Kay Fera Angela Boa noite Meu amor Grande abraço A todos vocês Meu muito obrigado A todos Fique com Deus Espero todos vocês Aqui na quinta-feira Tá? 18h45 Nós já abrimos a sala Ativa o sininho Pra receber notificações Tchau, tchau Beijo, beijo, beijo Lindas Sério Marcela Aqui Ô Vanessa Obrigada Que isso Meu amor Tchau, tchau Boa noite Márcia Marcinha Quanto tempo Eu não te vejo Uma ótima noite A todos vocês Meu muito obrigada Que Deus nos abençoe Quinta-feira Às 19h E dia 11 Terça-feira É o encerramento Ah, não Que pena Vamos construir juntos Isso aí Juntos somos fortes Sempre Sozinhos somos incapazes Boa noite Boa noite, Leny Boa noite, Mônica Ei, Fábio Muito bom te ver, querida Um beijo Que bom te ver bem aqui Saudade de você Tchau, tchau Tchau, gente Tércia Lindona Andréia Beijão, meu amor Passa rápido, né Se eu falar mais de uma hora Que vocês não vão me suportar, não Isabela Beijão pra vocês Tchau, tchau, gente Luciana Boa noite, minha querida Tchau, tchau Obrigada pela participação De todos vocês Saudade, Fábio Temos que nos ver Colocar o assunto em dia Saudade de você Saudade de você Que Deus nos abençoe Construir juntos Sempre uma ótima ideia Quando nós vencermos essa ideia De individualismo E sermos sempre coletivos Nós seremos com certeza melhores Ei, Isabela Eu que agradeço a participação de vocês Uma ótima noite Meu muito obrigado Se você não se inscreveu no canal Se inscreva Se inscreveu Vai lá Ativa o sininho Pra que vocês recebam notificação Saúde pra nós, Fábio Saúde, filha Que Deus nos abençoe Uma ótima noite Meu muito obrigado Vou guardar mais uns minutinhos Caso alguém não tenha assinado A lista de presença Uma boa noite Que Deus nos abençoe Boa noite, boa noite O Zeni, boa noite Gratidão a vocês Um bom descanso Uma ótima semana Semana não Quinta-feira nós estamos de volta Quinta-feira às 18 horas 50 minutos Ativa o sininho Que eu vou começar a te incomodar Antes de chegar Ei, Beatriz Beatriz, boa noite Thelma não conseguiu Beatriz, você não conseguiu não, querida? Não conseguiu acessar A lista de presença? Tá aqui Coloquei novamente o site Não conseguiu assinar, Thelma? Fica calma Depois você me manda mensagem Ei, Lelinha Boa noite Até quinta, Nilza Boa noite Fique com Deus Até a próxima Quinta-feira Às 19 horas Que Deus nos abençoe Fica calma, Thelma Depois você me manda mensagem Tá? Boa noite, Lelinha Que Deus nos abençoe Que Deus nos guarde Se Deus quiser Boa noite, Sandra Mara É verdade, Cirlei Eu acho que nós estamos revolucionando E sairemos dela Melhores do que entramos Sem dúvida Kátia Uma ótima noite Beijos, Thelma Obrigada a todos vocês Fique com Deus E até a próxima quinta Claudiceia Uma ótima noite a vocês Boa noite, Márcia Uma ótima noite Michele Vou colocar de novo o link aqui Fique com Deus E até a próxima quinta Tchau, tchau, gente Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.